Gotex na fusão, errado ataque ele, máquina, viva, esperando o reboche do goleiro, joga a bola, Everton Santos, cu, joga no segundo pau, se isso doido, sobe de cabeça no segundo pau, Zeca Canu perde o gol, e não acreditava o pressão total, lá vem cu, puxou pra direita, chega Mirão, Mirão chuta essa grama, Joy, lado dos pomofados, pega a bola ali, o João Morrapa toca lá na frente com o lado dos pomofados, chega Barrão, chega do Uro, Verminoso, tabela Joy, pode bater de direita, Joy, cabeça de rolão, chega Romário, Joy de novo, bateu, tira mais um Romário, Verminoso, bate de canhota, Fez afasta o perigo, lendo dos pomofados, toca no meio ali com o Barrão, pode vir, bateu, bateu, tira mais um Fez, jogando o fino da bola, estamos trabalhando no nome de Samuel Celulares de Crota, trabalhamos com celulares novos ou usado, é na Samuel Celulares, galera, lá também trabalhamos com o conceito de celulares no modo geral, é na Samuel Celulares de Crota, estamos localizados na rua Travessa, Baurês, número 114 no centro de Crota, eu falei, Samuel Celulares, lá aceitamos pagamento no cartão de crédito Visa ou Mastercardiana, Samuel Celulares de Crota, Organização Samuel, também estamos trabalhando no nome de Construjil de Betânia, quer reformar ou construir, vai na Construjil de Betânia, sempre com os melhores preços de matérias de construção, faça as compras e entregaremos diretamente no local de sua obra, é na Construjil de Betânia, Fezes, chega a dor ali no cu, Esdras Alves de Souza, Reginaldo Leite, o Batua São Paulo na escuta, o alôzão para toda a galera, é falta ali, em cima do cu, Fez na marcação, Gotenks na fusão errada, cu, pode bater de criota, chega dois homens, tabela ali na frente com o Gotenks, chega a pedir no churrasco de gato, a bola vem aqui na frente, cabeça de rolo um, toca aqui do outro lado com o Ciso Doido, bateu, tira, João, Ciso Doido joga muita bola, clássico na arena, repetidor, sempre muito bem movimentado, esse canto ali para o time do Gotenks na fusão errada, cabeça de rolo na bola, ele vem ali ajeitando os cabelos, joga muita bola, a bola fera, cabeça de rolo, já está autorizado, bate na entrada da área, cu, sobe Joy na cara do gol, tira mais um goleirão, Giovanni, cabeção, Ciso Doido, toma ali, bico da bola, fica com o cu, João Rapa, brejo, Henrique, eu vim batida, tira, Mirão, Joy protege ali, chega o João Rapa, chega do Uro, lenda dos Pomofado, dois homens ali em cima do Joy, lenda dos Pomofado, rouba a bola, chega, Brad passou, girou, joga muito, toma ele de arrode ali para cima do Joy, tudo isso que você vê, tudo isso que você vê, tá valendo o Brad, um gigante, nessa galinha do time do Goteco, essa bola vai sair desse canteio, o Brad é doido, mas tá levando na mão grande, quem é doido é nós, galera, o Brad aí é, mais saído que nós, ganhando um grito ali, a fera Brad, morra melhor ali, verminoso, bateu, olha o gol, gol, foi, foi, foi ali, verminoso é o nome dele, bate cruzado no canto do goleirão Giovanni Kiss, golaço do verminoso, o Irlande Miranda também ocupando ao vivo, Macarrão, rouba ali a lenda Gonzales, Trindade Goiás, Itupéva, Gotenks, começa mais atrás com o Mohamed Awari, toca de novo no cu, puxou, tem bloco, faz e vem batida, defende ali, defende o goleiro, amigo, Zequian Cano, jogando muita bola aqui, o jogo não para galera, pode morrer dentro do campo, Barrão, bateu, cabeça de rolo, leva no braço ali, o hábito, marca toque de mão, aqui galera, é assim, pode quebrar o pés, com o saquinho que ninguém para não, para atender ninguém, e a bola corre meio do vai, saindo ali, vou alusão para, para toda a galera que está ocupando ao vivo, está passando os comentários muito rápido aqui galera, quero mandar uma alusão para a galera lá do grupo, TVC Futuro, tem o, o Alcimar, tem o JP, tem o Erasmo, tem o, tem o Mikael, tem o Ednardo, tem o Devis, tem o Alcimar de novo, tem o JP, tem o Giovanni do táxi, tem o Gilmar do táxi, tem o Cleitão da Baixa Larga, tem o Gilzinho das Verduras, toda a rapaziada que acompanha ao vivo, tem o Tijane, tem o Hélito das Águas, tem o Renato França, tem a Fera João lá do sítio Campos, toda a galera que sempre acompanha ao vivo, Cício doido, Gonzalez, o alusão para o Barrão, o Barrão está jogando galera, pedido churrasco de gato, Gotex marca, som cerrado, o craque do time não corre galera, aqui é assim, Juliano de Trindade, Goiás ao vivo, Cú, chamou Fez ali para dançar, Cú já deixou Fez para trás, passou, cabeção, rouba a bola do Cú, Cício doido, tome ele de bico de João Rapa, Cício doido, Cício doido de novo, Gonzalez, Neblina, Neblina dribla, dois dribla, três, o Cício doido, passa o Neblina no Barra, ali o Abdo marca falta, volta para a galera do Rio de Janeiro, Fez bateu, tira o Macarrão, chega do Rale o Fez, Neblina, passou para a canhota, vem batida, Ledo dos Pomofado, tenta o chute, chega Brad, afasta o perigo, Mirão, Ledo dos Pomofado, Brad, chega ali na marcação do Neblina, deixou dois no chão, joga muito, o Brad está jogando muita bola, galera, minha fera, Brad ali jogando muita bola, o Meirinho no Paraguano ao vivo, Verminoso, toca do outro lado com a cabeça de Rolão, Goteca, você pode sair o gol dele, toca para trás, chega, dura ali o Joy, Joy puxou ali para frente, Verminoso, Joy de novo, toca errado ali o Verminoso, Mirão, puxaram os cabelos do Mirão, ele disse que não é nada, segue o jogo, ele usa peruca, tira mais uma Brad, Joy, vem batida, batida, batida para fora, estou gostando de ver esse clássico aqui, galera, manda a lousa para a galera, está mandando estelinha, Marcelinho, coreano lá de Betânia, James Castro, Arley Prez, Odilei Oliveira, Elton Marques, Chirliene, Djavan Moura, Juliano Augusto, Marlon, Cosiel Gonçalves, a bola corre, mas vai ficando ali na frente com Romário, Romário tem espaço, toca no pé de quem entende de futebol, a lenda, a bola corre, mas vai ficando ali na frente com a, apaga a luz, tem dois Gotenks agora, tem um aqui, tem outro lá na frente, Leão Gotenks piorado, Penha Leão, também ocupando ao vivo, resgatou ali, barutinho do pedido, chasco de gato, o lenda dos pomofado, bate no segundo palco, o golzalves pega de primeira, a bola vai saindo, vai longe, longe do gol do goleirão, em Guana, galera, quem quiser me seguir lá no meu Instagram, Moraes 23, Moraes com 3i, só bota lá no Instagram, me segue lá, sempre tem aquele ao vivozinho, para esquentar o frio, ali tem a fera Manguba, com seu neto, olha só para o Raí Cabeludo, Mohamed Amari, foi para o gramado, Macarrão bate para frente, gozalves, bate fácil na bola, bateu, tira, sisso doido, Mirão, bateu, pressa o total, Romário, passou de novo, Romário, tira mais um, ingona, tira ali, Macarrão, Eduardo Cosmai, Fez, bateu, lá vem Barrão, joga muito, joga aqui na frente, cabeça de Rolão, toque de lado, não tem o domínio, ali o Gotex, na fusão, a bola vai ser nesse canteio, Davi Arruda, também ocupando ao vivo, fã do Bill, Bill que está com um grande estoque de animais de baixa qualidade, com preço alto na sua loja virtual galera, acesse o nosso site, e adquira os melhores produtos da nossa região, menos site do Bill, www.animaismos.com Verminoso, sob pornário, o hábito marca falta, galera vamos finalizar mais uma transmissão, só agradecer essa rapaziada, TVC Futuro, onde o futuro é a morte, e até nunca!